Lembranças revolucionárias, vamos lá! No ar, foi quando eu vi a tropa de choque chegar de um lado Fogos flagados, todos fortemente armados, outro lado, povo revoltado Não era um dia normal, era um dia muito especial Mas o povo estava lutando pela revolução Mas o povo estava lutando pela revolução Jamais irei, me esqueci, lembranças revolucionárias Até hoje é minha memória A bandeira negativa boa A bandeira negativa boa A bandeira negativa boa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL We should laugh 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 That is the right way The wrong one They carry So think about Not to be a man But I'm anyway You can take it That's why I think You are That's why I think You're my thing That's why I think Oh I see you coming That I'm anyway You got something That's why We should laugh We should laugh We should laugh We should laugh Sweet It is That is It is Golden Go 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 Come Go 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O acontecimento real, pela periferia da nossa ciúma Fetei lá com água 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 Assim Sou cansado Nessa sorte de gerença como devo Pensar Sou cansado Nessa sorte de gerença como devo Falar Sou cansado Nessa sorte de gerença como devo Me confrontar A vida é minha Vai cuidar da sua Fetei lá com água 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 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4